Na tarde desta quinta-feira, após a polícia receber uma denúncia anônima, dando contas de uma motocicleta que estava com registro de roubo, se encontrar em um determinado endereço, a polícia militar, no entanto, foi até o local e conseguiu encontrar a motocicleta. Ela tem placa de Mato Grosso. O Sargento Lobo foi quem acompanhou a situação e explica para a gente como o caso aconteceu. Exato. A gente estava fazendo nosso patrulhamento normal, de rotina, quando eu recebi uma ligação pelo interativo informando que tinha uma moto, uma determinada moto, na frente de uma escola aqui no bairro de Santa Maria. A pessoa que ligou já informou que a moto estava com registro de roubo. Nisso que eu desloquei até o local, antes de eu chegar onde a moto estava, o proprietário da moto me liga do estado de Mato Grosso, também para o interativo, informando que a moto estava nesse local também. A gente chegou lá, constatou, joguei no sistema a placa, constatou realmente que estava com registro de roubo e ela foi encaminhada aqui para a delegacia, para a providência de caso requeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.